Olá gente, eu estou passando por aqui, quero desejar um feliz 2023, feliz ano novo a todos vocês, a toda a galera, que 2023 seja um ano melhor para todos nós, para todos os brasileiros. Tivemos anos difíceis, mas a gente está sempre em busca do melhor, com a força de Deus. Feliz 2023 para todos nós! Eram cem ovelhas, juntas no abrisco, eram cem ovelhas, que a mãe te cuidou, porém numa tarde, ao curtar nas tampas, levantavam, levantavam, e triste chove, Às noventa e nove, deixou o abrisco, e pelas montanhas, a busca lá foi, Encontrou chebendo, tremendo de frio, sarou suas feridas, pois logo em seus homens é o rei de voo, Feliz 2023 para todos nós! Um abraço!